Música Com a chegada do verão, picadas de insetos e outros animais se tornam mais comuns, já que costumamos andar com a pele mais exposta. No caso de mosquitos, pulgas e pernilongos, as reações são locais. É preciso apenas evitar a tentação de coçar o local para evitar uma infecção. Mas há aqueles que causam reações mais preocupantes, como abelhas, vespas, marimbondos e formigas vermelhas. Com eles, pessoas alérgicas e crianças precisam de cuidado redobrado. As pessoas alérgicas podem ter uma reação local intensa, que pode durar algumas horas ou até vários dias. E em pessoas muito sensíveis, podem ocorrer reações sistêmicas. Morticária generalizada, dificuldade respiratória, broncoespasmo, queda na pressão arterial. E em alguns casos, até mesmo evolução para o óbito, se o paciente não for tratado a tempo. A recomendação é que se faça um exame para verificar a sensibilidade à picada de determinado inseto. Uma vez feito o diagnóstico, é aconselhado portar um medicamento antialérgico. Existem ainda aquelas picadas que provocam reações tóxicas, ou seja, causadas pelo veneno do animal. É o caso do escorpião amarelo. Em Porto Alegre, há uma infestação. Enquanto em 2016, foram 14 registros dele na cidade, em 2019, passou dos 100. E é preciso ter cuidado com ele. O escorpião amarelo é mais perigoso que o preto, pois pode até mesmo levar a óbito por edema pulmonar. A orientação para quem encontrar algum animal em Porto Alegre é ligar para o telefone 156. A picada oferece muita dor, uma dor intensa no local inicialmente, depois irradia pelo membro onde foi picado, pode passar para o corpo todo. A pessoa tem que se manter calma e ir o mais rápido possível para atendimento médico no Hospital do Pronto Socorro, que é onde tem o soro antiscorpiônico. O Hospital de Pronto Socorro é referência no tratamento de acidentes com animais peçonhentos. Oferece soro não apenas para a picada do escorpião, mas também de aranhas, lagartas e serpentes. O Hospital de Pronto Socorro é referência no tratamento de acidentes com animais peçonhentos.